Você diz, então, porque os outros caçoam de mim, irmão Brana? O senhor sabe, outros caçoam de mim. E dizem que eu tenho cabelo longo, que sou antiquada para as mulheres. Os homens, porque creio na Bíblia, você não tem mais companheirismo conosco. Não podemos aceitá-lo, porque você crê em tal e tal. E você sabe que é exatamente da maneira que a palavra está escrita. Deus tem compromisso com você de sustentar isso, então. Ele com certeza tem. Não importa isso, o que dizem para caçoar. Deus é um Deus zeloso. Lembre-se, sofrer por amor da sua palavra é dores de crescimento de sua graça. Quando você sofre por amor da palavra dele, é só dores de crescimento. Você sabe como uma criança, 10, 12 anos de idade, fica com dores. Vem, diz, mamãe, meus braços doem. E minhas pernas estão doendo. Assim por diante. É dores de crescimento. Mostra que ele tem umas boas vitaminas. Ele está crescendo. E quando alguém começa a caçoar de você e dizer Ela é antiquada. Veja, ele, ele é Oh, vou lhe contar. Ele costumava ser Muito bem. Apenas lembre-se E é dores de crescimento. Essa é aquela perseguição. Que é boa para você. É dores de crescimento. Oh, sim, ele permite cruzes Cruzamentos, rejunções Ele sempre faz isso Com o propósito de nos aperfeiçoar Para o seu serviço Ele permite essas coisas acontecerem Você não consegue entender isso? Ele faz isso para que possa aperfeiçoá-lo Para a vocação para a qual ele chamou você Essas são suas dores de crescimento Ele fez assim com Daniel Você sabe Assim fez com os filhos hebraicos Na fornalha ardente O que a fornalha ardente fez? A fornalha ardente apenas rompeu As ataduras que os atava Foi só isso que a fornalha fez Apenas queimou Soltando-a Às vezes é necessário provações Para romper de nós as ataduras do mundo Tirar você do mundo Pode ser ter que tirar você do seu credo primeiro Como um homem que esteja se afogando no rio Você tem que tirá-lo do rio Antes de se tirar o rio do homem É mais ou menos assim Que às vezes Deus tem que fazer Deixe-os colocarem você fora uma vez Então tiram o mundo de você Tem que tirar você do mundo primeiro Às vezes são essas dores de crescimento Que causam isso Assim E aí Legenda Adriana Zanotto